Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você faz para ganhar 3.200 reais por mês trabalhando com apenas um site Não é robozinho do Pix, não é nada dessas coisas que a galera está acostumada de trazer por aí e te enrolar O que você realmente vai aprender aqui é ganhar dinheiro com apenas um site Eu vou te mostrar todo o passo a passo, porque que funciona e como que você pode começar ainda hoje e começar a ganhar dinheiro E detalhe, você ganha dinheiro todos os dias, ele não paga por mês, ele te paga por dia Se você chegou até esse vídeo é porque você assim como todo brasileiro está querendo fazer uma renda E a verdade é que a internet veio para facilitar esse ganho de dinheiro Porque se você souber executar, se você souber os sites, os lugares exatos para você executar atividades, você vai ganhar dinheiro com isso E nesse vídeo eu vou te mostrar o site exato para você começar a faturar 3.200 reais por mês Detalhe, eu estou utilizando esse valor pensando que você vai trabalhar de 1 a 2 horas por dia Mas se você é uma pessoa esforçada e vai trabalhar ainda mais, eu vou te mostrar pessoas ganhando até 30.000 reais com esse site Você vai ver na tela do meu computador agora, então fica comigo até o final desse vídeo porque o conteúdo está incrível Bom pessoal, antes de começar esse conteúdo aqui eu peço que você deixe o seu like porque dá muito trabalho trazer um vídeo desse para vocês Se inscreve aqui no canal porque em 2023 eu vou ajudar mais de 10.000 pessoas a ganhar dinheiro trabalhando com a internet Então ativa esse sininho porque eu quero que você seja uma delas, eu ajudei milhares de pessoas também em 2022 E 2023 não vai ser diferente, eu espero poder te ajudar Bom, vamos abrir o Google e você vai digitar 20pila Talvez você até já conheça esse site, já ouviu falar, mas você não conhece as estratégias que eu vou te mostrar aqui Você vai ver a melhor estratégia para ganhar dinheiro aqui dentro do 20pila E detalhe, trabalhando pouco, com poucos minutinhos de execução você já faz uma grana muito boa Então a primeira coisa que você vai fazer após clicar no link é criar uma conta Caso você já tenha, porque já conhecia, você vai clicar em entrar Criar uma conta que é bem fácil, nem preciso te mostrar, é só colocar os seus dados ali e criar a sua conta E eu vou entrar aqui na minha conta Antes de falar como você vai ganhar dinheiro agora que eu já estou aqui na minha conta Eu quero te explicar como funciona o 20pila Basicamente o 20pila tem dois tipos de usuário O usuário que contrata serviços e o usuário que presta serviços E para você ganhar dinheiro você precisa ser o usuário que presta serviços Aqui dentro do 20pila normalmente o inicial é 20 reais mesmo, é por isso que o nome é 20pila Qualquer trabalho que você for fazer, mesmo que te leve um minuto, dois minutos Você vai cobrar no mínimo 20pila Porém tem alguns adicionais que vão subir bastante esse valor, você vai ganhar ainda mais E qual que é a estratégia exata aqui para você ganhar dinheiro? Gente, estou falando aqui de uma renda extra de 3 mil reais, talvez 4 mil reais, 5 mil reais Então não pense que é igual esses robozinhos que a galera inventa por aí De pix e não sei o que O que eu recomendo para você? Comece utilizando isso como uma fonte de renda extra Por exemplo, eu vou dedicar uma hora ao 20pila Uma hora do meu dia durante 30 dias e eu quero ver quanto que eu vou faturar Eu te dou certeza que no mínimo mil reais você vai fazer Eu te dou certeza, trabalhando uma hora por dia Inclusive quero fazer um desafio com você Trabalhe 30 dias no 20pila e comente aqui nesse vídeo Ou me manda lá no meu direct no Instagram Quanto você ganhou trabalhando 30 dias no 20pila? Comenta o valor exato e eu vou te dar um presente Eu vou te dar um presente secreto, tá? Só para quem vim desse vídeo e comentar o valor exato Vou te dar um presentaço que você vai curtir demais, tá? Desafio 30 dias, hein? Comenta aí já, hashtag, estou no desafio Cara, eu tenho certeza que se você está precisando de uma renda extra Nossa, você... Às vezes você está num trabalho que você ganha mil, mil duzentos, mil trezentos, mil quinhentos Um trabalho chato, aguentar chefe e tudo mais E você não sabia disso daqui Então esse vídeo, ele vai te ajudar Aqui dentro você encontra pessoas que fazem SEO para vídeo Escrevem blogs Que fazem depoimentos Inclusive, olha só É os mais vendidos São os depoimentos E é por onde eu vou te recomendar Começar Ah, eu tenho muita dificuldade em aprender Se você tem dificuldade em aprender Você utiliza o chat, GPT, escreva blogs, artigos e tudo mais Só que vídeos e depoimentos Eles vão te tomar um minuto exato do teu tempo Porque esses vídeos de vinte reais Eles são apenas de um minuto Se a pessoa... Quer ver? Vamos tocar aqui Se a pessoa quiser mais de um minuto Por mais um minuto Ela tem que adicionar aqui E fica quarenta reais Se ela quiser urgência na entrega Ela quer em vinte e quatro horas Você vai botar mais vinte reais Então já são sessenta reais Só que o vídeo que você for fazer depoimento Eles te mandam texto Te mandam tudo pronto Você basicamente vai ler Você pode utilizar, por exemplo Aqui no celular Tem um aplicativo que chama Telepronter Tá? Depois pesquisa aí E esse aplicativo, ó Ele vai um texto Então você tá gravando Só que o seu rosto E o texto tá rolando ali Então fica muito fácil pra você fazer Digamos que o depoimento é Fala pessoal, tô passando aqui pra agradecer Ao curso do Alan Torquato Onde eu executei em apenas sete dias Já comecei a fazer minhas primeiras vendas como afiliado Eu super indico esse curso Se você também tiver interesse Eu vou até deixar o link aqui Que eu comprei pra você Pronto, isso é um depoimento venda Você acabou de ganhar sessenta reais Ah Alan, mas isso não funciona Funciona sim Porque, ó Mais vendidos Ela tá no mais vendidos Mil quinhentos e setenta e sete Então vamos fazer um cálculo bem básico aqui Pra você ver o quanto isso funciona Mil quinhentos e setenta e sete Vendidos, tá Ela vendeu mil quinhentos e setenta e sete vídeos Vezes vinte reais Daria trinta e um mil reais Quinhentos e quarenta Só que A maioria das pessoas Quando ela te pede um vídeo Ela tem urgência Ela quer pra ontem Então ela adiciona E aí já vira quarenta reais Então imagina Então beleza Quarenta reais Você já iria pra mais setenta mil reais Mas digamos que a pessoa vem aqui E adicionou todas as opções Que você faz Você cria o texto Pra ela de um minuto Apresentação Fundo claro E mais normal Então você faz também Uma apresentação Com fundo claro e tal Então ela seleciona aqui Todas as opções que você tem Aí vai pra cem reais Cem reais Vezes Mil quinhentos e setenta e sete Que foi o número de vídeos Que ela já fez Daria mais de Centos e cinquenta e sete mil reais Dividido isso por doze Tá Porque com certeza Ela não tá mais de um ano aqui Ela faria treze mil reais Só trabalhando no site Do Vintipilo Cara imagina você Ganhando treze mil reais Todos os meses Fazendo vídeos No Vintipilo E detalhe Tem um casal aqui Que eu tenho certeza Que eles estão ganhando Ainda mais dinheiro Porque eles venderam menos R$1.297 Porém Eles adicionaram Mais coisas Para o pessoal pagar E eu já Contratei aqui Várias pessoas Para fazer vídeo depoimento Para os produtos Em ebook Que eu tenho Que ninguém aparece E olha só que legal R$20 por mais um minuto Por mais 30 segundos R$10 Urgência na entrega Em até 24 horas Mais R$20 Criar texto Para um vídeo De um minuto R$20 Direito do uso de imagem Para quem quer fazer anúncio Gente Isso aqui é perfeito Você entregar o direito Da sua imagem Para anúncio Isso é perfeito Por quê? Porque a sua imagem Você tá falando Aquilo que ali no vídeo Que você Que condiz com você Olha isso aqui Eu permito dentro do anúncio Se o cara pediu Para tu falar algo Que você acha Que é sacanagem Que tá enrolando alguém Você não grava Você não faz Então direito de imagem Por exemplo Pô tô passando aqui Para avisar Que eu fiz o treinamento Fulano tal Gostei E tô dando minha prova social Toca em Saiba Mais Beleza Você vai adicionar R$20 Todo mundo vai pagar Avaliação para negócio local Também muito legal Depoimentos em casal R$30 Pô é sensacional Em casal Traz uma conexão muito grande Nicho adulto Mais R$30 E acrescentar legenda R$20 Gente Tem um aplicativo aqui Que ele chama Captions Depois dá uma olhada aqui Captions O nome desse aplicativo Vou até pedir para o editor Escrever na tela Bem grande Captions Esse aplicativo Ele faz a sua legenda Automática Você bota o vídeo lá Ele faz toda a sua legenda Você tá ganhando Mais R$20 Esse aplicativo Te entrega a legenda Em um minuto Cara Sensacional Você adicionar aqui Também lixo adulto Enfim Vamos para o carrinho Vamos ver quanto Que fica adicionando Tudo Desse casal Aqui dentro Do Do 20pillar R$252 Cara É muito dinheiro Imagina R$252 Vezes Mil Vendas Eles tem mais de mil Vendas ali Mas vamos botar que mil Foi completo Dá R$252 Mil Dividido por 12 Igual A R$21 mil Por mês Trabalhando em casa Como freelancer Só com uma parede branca Ou na rua Fazendo depoimento Com o seu celular Com o seu celular Que não precisa ser um iPhone Não precisa ser Nem um celular específico Você consegue Gravar esses depoimentos Ah Alan Mas eu tenho um problema Eu não quero aparecer Beleza Eu já sou contra isso Pô Você tem a oportunidade De mudar de vida Dos filhos Da família De quem você ama Porque ganhar R$21 mil Por mês É bom pra caramba Quando eu comecei lá atrás Ganhar meus primeiros R$30 mil por mês Mudou a minha vida Hoje eu faço mais R$100 mil por mês Na internet Mas Quando eu comecei A ganhar R$30 mil por mês Já mudou a minha vida Eu já consegui sair De onde eu morava Ir pra uma casa muito melhor Ir pra um lugar muito melhor Proporcionar As melhores coisas Pra minha família Então já era muito dinheiro Agora Ah porque não quer aparecer Tudo bem Não quer aparecer Encontre outra coisa Diagramação de ebook Ilustração Se você tem essa especialidade Eu vou te ajudar A se destacar no mercado Criação de logo Que você pode utilizar O Canva Por exemplo Fazer uma identidade visual Pro seu negócio Mas cara Pensa bem O tanto de trabalho Que você terá Fazendo outras atividades Gravar um vídeo É tão fácil Primeiro porque a pessoa Te manda o texto pronto Se você não tem habilidade De escrever o texto Ela vai te mandar o texto pronto Se você tem habilidade Você ganha mais R$20 Por fazer esse texto De um minuto Sendo que é fácil Porque a pessoa Vai te dar o texto O que ela quer de informação Você só vai unificar Essas palavras E vai montar o seu texto Então Dá pra ganhar dinheiro Sim Só que Aqui no 20pila Você ainda está vendendo O seu tempo E se você está vendendo O seu tempo Os seus ganhos Vão ser sim Limitados O que eu recomendo Pra você Comece no 20pila Pra levantar dinheiro E migre Pro marketing digital Para vender infoproduto Inclusive pra te ajudar Pra você que ficou aqui Até o final desse vídeo Eu vou te dar um presente O meu minicurso 100% gratuito Aqui no primeiro link Da descrição Tem o meu WhatsApp Você vai tocar no WhatsApp Vai falar Alan, eu vim dar aula Sobre como ganhar dinheiro Com 20pila E eu quero um minicurso gratuito Pra me começar a vender Através da internet Então eu vou te mandar Esse minicurso Eu poderia te vender Por R$97 Eu vou te dar ele 100% gratuito 4 aulas Pra você começar ainda hoje A vender através da internet Como afiliado Vai no 20pila Levanta dinheiro Pra anúncio E a estratégia Que eu vou te dar No minicurso É sobre anúncio Você começa a investir Em anúncio E ganhar muito dinheiro Detalhe Lá você não tá vendendo tempo Você não tá vendendo hora Você vai tá vendendo Infoproduto Que é totalmente replicável Você pode vender 1, 100, 1.000, 2.000, 100.000 E nada vai mudar pra você A única coisa que vai mudar É que você vai ganhar Ainda mais dinheiro Bom, esse foi o vídeo Todos os dias Eu estou aqui Trazendo conteúdo Ensinando vocês A ganhar dinheiro Na internet Só não acorda Quem não quer E aí eu quero Aquele desafio com você 30 dias Executando no 20pila E me conta Quanto de dinheiro Você fez Me conta, viu Vou te dar um presente Um presente real Vou mandar um brinde pra você Então participa desse desafio Pra ganhar esse brinde Aqui comigo Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado Desse vídeo Tenha um ótimo dia Se você assistiu de manhã Uma excelente tarde Se você assistiu de tarde E uma ótima noite Se você assistiu de noite Abraço pessoal Tchau, tchau 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 Tchau